olá olá seja todos bem-vindos mais um vídeo aqui no canal e o vídeo que eu trago para vocês hoje é o vídeo do uei uei aqui a minha notinha fiscal o melhor uei é esse uei aqui para vocês entenderem certinho para quem tem vontade pretende comprar um uei de qualidade então aqui está o uei e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal